Abertura Abertura Para pagares com a vida A opressão Davam-te o pré e um pontapé Davam-te a mina e uma faxina Davam-te um tiro E uma medalha Mais a metralha que mata a gente Que sofre e sente sem um suspiro Davam-te um preto e um amuleto Davam-te o mote para o chicote Davam-te o escravo Mas só agora é que te deram Um cravo Davam-te as botas Mais as bolotas do rancho podre Sabendo a zebra davam-te a febre Davam-te a gola por carambola E Moçambique por Alambique Que punham-te a pique Davam-te a farda e uma espingarda Davam-te a espada e uma granada Mais a tristeza Para pagares com a morte A portuguesa Davam-te um saco Mais um buraco Para morreres Sem tu saberes Qual a razão Para pagares Mais como a vida A opressão Davam-te o pré e um pontapé Davam-te a mina e uma faxina Davam-te um tiro E uma medalha Mais a metralha Que mata a gente Que sofre e sente sem um suspiro Davam-te um preto e um amuleto Davam-te o mote para o chicote Davam-te o escravo Mas só agora é que te deram O cravo Davam-te a gola por carambola Davam-te as botas mais as bolotas Davam-te um preto e um amuleto Davam-te o pré e um pontapé Davam-te um saco mais um buraco Davam-te a farda e uma espingarda Davam-te um abraço Obrigada.